Música Mexeu com você, mexeu comigo. 18 horas e 29 minutos. Gente, nós vamos mostrar uma imagem, preste atenção agora. Eu não sei se nós temos áudio. Vai lá se viu, Marlon. Nós não temos áudio, mas nós vamos mostrar, portanto, gente, as imagens. Rui, coloca aqui na tela do Poder da Notícia as imagens desse fato lamentável que aconteceu em São Paulo. Está aí, ó. Entrou um menino de 13 anos, ele entrou no interior da sala de aula, ele esfaqueou essa senhora de 71 anos, aí esfaqueou outras professoras, olha só ele, ele está meio que encapuzado, as crianças estão correndo, ele com a faca, esfaqueia, portanto, essa senhora, ela faleceu, três professoras ficaram feridas, a sorte foi a ação dessas professoras. Olha a cena dessa professora aqui, a coragem que ela teve. Um menino de 13 anos, 13 anos apenas. Como você pode perceber, deixa eu ler aqui no meu celular aqui para ter mais detalhes. O celular é interessante, na hora que eu quero ele não funciona, agora funcionou. Então, a Elisabeth, de 71 anos, essa senhora, ela é professora, gente, de ciências e trabalhava na instituição de ensino desde o começo do ano. Ela, mãe de três filhas e avó de quatro netas. Essa mulher faleceu. Aconteceu na Vila Sônia, em São Paulo, na segunda-feira. Portanto, nessa segunda-feira, isso foi pela manhã, esse menino, 13 anos, invadiu uma sala de aula. Ele queria assassinar esses outros meninos, seus colegas. Aí você vai dizer, o Will, o Will, mas por que ele tentou fazer isso, Will? Ele já tinha uma rixa com alguns colegas, ele já tinha tido uma discussão com outros colegas. E aí vem esse impulso. A escola, gente, preste atenção, nós temos que imaginar o seguinte, isso aqui tem que ter segurança. O professor e a professora, hoje, aqui no Brasil, tem que ser o professor, tem que ser a mãe, tem que ser o pai, tem que ser o psicólogo. Porque não tem estrutura, não adianta você ter a escola se você não dar estrutura. Esse tipo de situação está sendo repetitivo. Lamentavelmente, outras pessoas vão fazer isso, outros jovens. Então, aí, a partir de agora, aconteceu isso nessa escola. O que vai acontecer? Aí o governador vai colocar a insegurança. Pouco tempo depois, vai tudo embora, volta a rotina. Então, você tem que ter também uma assistência. Muitas vezes, você que é pai, você que é mãe, que você está me assistindo agora, isso foi em São Paulo. Mas pode acontecer em Paracatu. Isso pode acontecer aqui na nossa região. Então, é importante tomar providências. A escola não tem que cuidar só do aluno, mas também dos pais. Será que os pais não notaram algo anormal desse menino no dia a dia, no cotidiano? Ao fato de esse menino ter essa iniciativa, matou, portanto, uma professora, 71 anos, mãe de três filhos, avó de quatro netos, e deixou outras professoras, portanto, em uma situação crítica. A informação que eu tenho agora, como é que é a informação? Ah, que não ocorre risco de vida. Ah, bom. A produção está dizendo aqui que as outras professoras não correm risco de vida. Mas essa senhora de 71 anos, a Elisabeth, felizmente faleceu, infelizmente morreu. É triste, mas hoje é lamentável. Onde você menos espera está acontecendo isso. Como é que você espera que um filho seu vai ter uma atitude dessa? Como é que você espera que a sua mãe, que saiu de casa para dar aula, venha numa urna, num caixão? Como é que você espera esse tipo de violência acontecer numa sala de aula, numa escola? Ninguém espera isso, que isso ocorra numa sala de aula, numa escola, numa igreja. Mas, infelizmente, nós estamos a mecer, além dos bandidos, além da violência comum que acontece todos os dias, de pessoas com esse tipo de distúrbio. Infelizmente, é uma realidade. 18 horas e 33 minutos.